Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que está falando é Thiago Prado e hoje eu tenho uma excelente notícia para vocês. Por tanto que as pessoas nos pediram, nós resolvemos criar uma promoção com os nossos cursos. Então, essa é a promoção Black Friday, a semana Black Friday. Como vocês sabem, é muito comum isso nos Estados Unidos, mas também agora está forte no Brasil. Então, durante toda essa semana, a partir de hoje até o dia mesmo do Black Friday, que é na sexta-feira, nós vamos estar dando os cursos para vocês com 58% de desconto. Então, para quem já é nosso aluno, para quem já nos conhece, eu e o William, a gente fez lançamentos recentes, que foi o curso completo de desenvolvimento de jogos. Também é como ganhar dinheiro com jogos digitais. E antes, eu já tinha lançado como criar um jogo de plataforma e também como exportar seu jogo para mobile e publicar na Google Play Store. Inclusive, esse curso aqui eu estou regravando agora. Eu finalizei o currículo dele e vou começar a gravar. Então, em dezembro, ele já vai estar pronto para poder ser assistido à segunda edição dele. Esse curso completo, ele conta com 10 estilos de jogos diferentes. Se você clicar aqui na descrição, dá para você ver exatamente o que nós ensinamos, como você pode ver, é extensivo tudo o que a gente ensina. São 34 horas de curso. Ele está aqui no link aprendaconstruc2.com.br. Se você quiser ver mais, até mesmo dá um clique aqui para você ver como são os estilos de jogos que nós ensinamos, entre outras coisas mais. O segundo é como ganhar dinheiro com jogos digitais. Esse aqui é geralmente para a pessoa que já sabe alguma coisa de desenvolvimento de jogos e agora quer começar a vendê-lo. Então, a gente ensina exatamente como preparar o jogo, onde colocar o jogo para vender e também coisas como como conseguir um cliente externo, criar sua própria Game Studio. Esse também é um curso bem longo de 10 horas. Essa aqui é a página dele, o landing page, jogoscash.com.br. Para mim, para falar a verdade, a melhor parte disso tudo aqui é como criar uma loja virtual. Esse módulo foi criado pelo William, porque não só você pode vender jogos, mas você pode vender qualquer coisa. Então, para mim, isso aqui está perfeito para quem está querendo vender qualquer coisa pela internet. Também tem os cursos como criar um jogo de plataforma 2D. Esse aqui foi o primeiro curso que eu lancei. Ele tem 7.750 alunos com avaliação de 4.6. Ele atualmente está na Udemy. Ele está por R$80, R$19. E aí, você pode ler aqui e ler o que as pessoas estão dizendo sobre o curso. Muitas pessoas gostam. Para você ter uma ideia, só sobre plataforma, entendeu? Esse curso em si tem 8 horas. Então, tem muito material. E por último, é para as pessoas que querem publicar seu jogo na Google Play Store. Então, esse aqui já é mais focado para um nicho mais específico para as pessoas que realmente querem sair um pouco do HTML5 e entrar no aspecto de aplicativos. Não só de HTML5. Esse aqui também está na Udemy. Se você quiser entrar lá, você pode ver a avaliação 4.8. Uma classificação mais alta. Só que esse aqui tem uma vantagem. Esse aqui eu estou atualizando ele. Então, não sei se vocês se lembram, mas quando eu lancei esse curso aqui, eu ensinava como utilizar o cocoon.io e o Intel XDK. Só que o Intel XDK deixou de funcionar. Então, na segunda edição desse curso aqui, eu vou estar colocando o cocoon, phone gap e o construct 3. que é a nova versão do construct, que é bem legal também. E vou tentar ensinar vocês a colocar propaganda. Um pouco complicado, mas ainda assim funciona. Especialmente nas versões mais novas. Então, tudo isso aqui, se você fosse comprar individual, seria 300 mais 300, 600 mais 40, 640 mais 85, 700 e 15. 640, 700. É, isso mesmo. Só que agora você vai estar podendo comprar ele por apenas 300 reais. Então, você vai estar economizando muito dinheiro, especialmente para você que estava pedindo. E várias pessoas nos mandaram e-mails pedindo, né? Falando, a gente não tem dinheiro e tal. E agora, como a gente chegou nessa época, a gente falou, sabe de uma coisa? Vamos ajudar as pessoas. Todo mundo está querendo estudar. O pessoal está com tempo, vai acabar agora as aulas da escola ou da faculdade. Então, vai poder dedicar mais. Mas não só isso. Você pode, além disso, dividir em 12 vezes. Mas, para quem já comprou ou o curso completo ou como ganhar dinheiro com jogos digitais, que são esses dois cursos que eram mais caros, está vendo? A gente criou um upgrade para essa pessoa. Então, vamos dizer que a pessoa comprou o completo e depois está faltando esses três. Então, a pessoa é só clicar aqui no upgrade, está vendo? Aí vai aparecer uma tela nova. E aqui a pessoa precisa pagar só 100 reais. Então, você vai estar economizando 340, 415, né? Se você está fazendo só um upgrade. Isso vale para as pessoas que já compraram ou o curso completo ou como ganhar dinheiro, que são esses custos mais caros. Para esses dois aqui, esse upgrade aqui não funciona. Aí, no caso, por exemplo, você comprou esse aqui de 40, né? Então, você teria que comprar o pacote completo, onde você receberia esses dois custos mais caros, né? E também o como exportar o jogo para a mobile. Novamente, repetindo várias vezes, mas eu estou regravando esse curso aqui. Então, ele vai ter várias coisas novas também. E fora que os outros cursos, a gente sempre adiciona conteúdo novo, baseado nas perguntas dos alunos ou até mesmo perguntas de outras pessoas que a gente acha que é relevante para poder responder. Novamente, o link para acessar é aprendaconstruct2.com.br Tem o link aqui no vídeo, tem o link na descrição. E se você tiver alguma dúvida, só mandar um e-mail para a gente. Se você tiver o meu e-mail ou de William. O meu é Jogos Grátis Pro no Gmail. E o do William, você vai lá no site dele e manda e-mail para ele também. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. Novamente, 58% de desconto. A gente só vai fazer isso durante essa semana. A gente deixou uma semana inteira, porque daí você pode pensar, ver se você quer ou não. E aí você vai ter tempo para, no caso, você não tem dinheiro, vai pedir seus pais, vai pedir outra pessoa para poder te ajudar nesse aspecto. A gente colocou o pagamento pelo Mercado Pago, porque a gente estava tendo um pouquinho de problema com o PagSeguro, especialmente se o cartão da pessoa era diferente do nome da pessoa. Então, a gente espera que dessa vez não vai dar nenhum problema. E se você já comprou um desses dois cursos, é só clicar aqui no Upgrade e precisa pagar apenas 100 dólares e vai receber os outros cursos também. Uma coisa que não está aqui na página, que eu esqueci de mencionar, é o seguinte. Para quem comprar esse pacote na promoção, também vai estar recebendo dois templates grátis à sua escolha. Não está aqui, eu vou até adicionar, talvez quando você voltar aqui na página você vai ver, não está aqui no vídeo, mas a gente vai estar dando dois templates grátis à sua escolha. Pode ser um meu e o do William, dois meus ou dois do William, independente do que você escolher. Então, pessoal, está muito barato mesmo. A gente quis dar esse desconto porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para gastar, tem outras responsabilidades, tem que pagar outras contas, mas ao mesmo tempo a gente também entende que tem pessoas que querem investir nesse mercado, querem investir nessa carreira. E esse é o pontapé inicial, começar com coisas válidas. Nossos cursos são bem específicos, a gente não fica, como diz, enrolando em inguiça. A gente apenas chega e já dá logo o material, ensina o passo a passo. E quando a pessoa termina, a pessoa já vai saber criar exatamente o que a gente ensina. Nosso curso é linear, a gente não corta nada, a gente não fica pulando aulas. E como eu falei, você pode visualizar aqui todas as páginas, está vendo? As avaliações de outros alunos, você pode até entrar em contato com outros alunos e perguntar o que eles acham também. Então, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Durante essa semana vai estar rolando a semana Black Friday, que a gente vai estar dando um desconto de 58% para as pessoas que estiverem interessadas em estar adquirindo esse pacote. Para quem já tem, é só vir aqui no Upgrade. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, gostado dessa promoção. Quem já é aluno, muito obrigado por ter se matriculado e até a próxima.